Olá, bom dia Mauro, bom dia para você que nos acompanha aqui no Giro do Boi e antes de seguir com a previsão do tempo para esta quinta-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Itapecerica, em Minas Gerais, quer saber aí como é que fica o tempo nas próximas semanas, a tendência que é a mesma para o estado de Minas Gerais é que essa chuva corta agora na metade da segunda quinzena de abril, então tem até um pouco de chuva aí prevista devido ao avanço principalmente da frente fria, mas chuvas aí que devem totalizar 30 milímetros em dois dias, a partir aí do dia 20 de abril praticamente já não chove mais na região, olhando para a questão da temperatura, temperaturas seguem elevadas por praticamente os próximos 30 dias, máximas aí na casa de 30 graus, mas veja só, com a mínima lá no dia 1º de maio, podendo cair para 10 graus, mas depois temperatura mínima volta aí dentro da normalidade entre 13 e 15 graus, chega um friozinho, mas nada ainda de risco para a geada, olhando para a previsão do tempo para o restante do país, tendência de um tempo mais firme na região nordeste e claro, nuvens carregadas ainda sobre a região centro-oeste, mas nada de chuva volumosa aí na região, chuvas devem ainda se concentrar no norte de Mato Grosso e também em Goiás, olhando para sete quedas em Mato Grosso do Sul, tendência dos próximos dias, veja, tempo ensolarado, até com a presença de algumas nuvens, mínimas de 14, né, frio também chegando aí no sul de Mato Grosso do Sul, mas que se elevam com o passar dos dias, podendo chegar aí a máxima de 30 graus no sábado, com mínima de 17. Olhando para o restante do país, nesta quinta-feira, tempo ensolarado somente na região sul, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Demais áreas, tendência aí de chuvas no decorrer do dia, mas sem chuva volumosa. Até tem aqui algumas áreas aqui do norte de Minas e sul da Bahia, que o tempo deve seguir ensolarado. A chuva mais volumosa mesmo deve ainda se concentrar lá no norte do país, ainda devido à atuação da zona de convergência intertropical Azecite. Como, né? Consequência do avanço da frente fria, ar mais frio já começa a predominar na região sul, mínimas aí já na casa de 13 graus no Rio Grande do Sul, 15 graus aí no oeste de Santa Catarina e 13 graus no oeste do Paraná. E as temperaturas também voltam a subir gradativamente na região sul a partir de sexta-feira, sem risco para a geada. Geada mesmo, somente aí na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha. Olhando para as demais áreas do país, mínimas aí na casa de 21 graus em Goiás, 21 graus também em boa parte de Mato Grosso do Sul, mas seguem elevadas em Mato Grosso, com mínimas de 24 graus em Cuiabá. Olhando para a temperatura máxima nesta quinta-feira, podendo chegar a 36 graus em Paragominas, no Pará, 33 graus no Nordeste, mas ficando aí um pouco mais amenas no norte, partes do norte, também centro-oeste e sudeste, na casa de 29, 30 graus. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, chuva volumosa, passando de 50 milímetros em cinco dias, somente em áreas do noroeste do Pará e também lá no Acre. Demais áreas aqui, tanto do Nordeste, Centro-Oeste e região Sudeste, volumes aí que mal somam 30 milímetros em cinco dias. E chamando a atenção que para o próximo período aí de 23 a 27 de abril, aquilo que a gente já havia avisado, que a chuva já cortava agora nessa segunda quinzena de abril, então praticamente já não chove mais em Mato Grosso do Sul e nem Goiás, com alguns pontos ainda de chuva no noroeste aqui de Mato Grosso, com volumes ainda que podem chegar aí a 30, 40 milímetros, ou seja, praticamente deve ser aí a última chuva no estado de Mato Grosso, ao menos aí para os próximos cinco meses. Por hoje eu vou ficando por aqui, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã!